Dela pensar que eu não vi, quer ficar rala e beber do meu mundo Trazendo joias pra mim, que ela quer mais pessoas da frente Ó o Criolo, parabéns a todos Tomara que seja o Criolo doido, mano Se for o Criolo mesmo, velho, eu choro de emoção aqui, velho Já pensou ser o Criolo, velho? Eita, porra! Pô, imagina É ele mesmo, para, Luan, não fala isso não, parça É sério, Bob, é ele mesmo, pô Não, mentira, velho, mentira, velho Ele tá fazendo live na Twitch há um tempo, mano Só o programa bolado, velho Salve, mestre! Criolo doido aí, assistindo nossa live, família Puta que perigo, velho Caralho Puta que perigo, velho Criolo, não sei se você assistiu o vídeo que eu fiz, cara Pela Budweiser Eu fiz um vídeo no canal novo da Budweiser De MCs que saíram das batalhas e foram pro estúdio E eu sinto você lá, cara Você é uma inspiração de vida pra mim, tá ligado, irmão? Eu sei de toda a sua trajetória, mano E eu sigo o mesmo caminho que você, tá ligado, mano? Que é o caminho da luz, mano É o caminho da sinceridade Do trabalho sério, tá ligado, irmão? Máximo respeito a toda a sua caminhada, mano Você é inspiração pra nós todos, tá ligado? Pra quem não sabe, o Criolo um dia foi apresentador de batalha Da rinha dos MCs aí, mano A clássica rinha dos MCs Um dos maiores eventos de freestyle que já aconteceu aí no Brasil Máximo respeito, irmão Que Deus abençoe, velho E eu fui no seu show Nos sons da rua Não consegui te dar um abraço, mano Mas, pô, irmão De coração mesmo, Criolo Um dia quero te conhecer, guerreiro Muita energia pra nós E, ó Aproveita aí, molecada Faz um freestyle aí pro titio Criolo aí, mano Vai que vai, Nicolas Vai que vai, Volk Isso é louco, mano Tô realizado, irmão Tá convidado pro canal Verde Eu nem vou entender muito Eu só tava aqui na intenção de me expressar Era melhor mesmo eu não falar muito Se não, daqui a pouco eu vou chorar É isso mesmo A gente sempre segue aqui na moral Daqui a pouco eu vou tá chorando mesmo Porque eu vou tá na aldeia presencial É sempre meu orgulho Eu vou ter que ir falando Agora eu não causo essa porra Que se foda Eu tô chorando pra caralho E os versos já vai à torra É isso mesmo Eu vou falando já Incendeia Um salve batalha da aldeia Caralho, mano Foda-se Eu tô muito inspirado Que se foda É isso mesmo Um salve pros meus aliados Um salve pra todo mundo É só pra se expressar Agora eu vou dar o espaço de fala Pro meu mano Ou o que falar Então eu já chego aqui Na verdade Obrigado satisfação Aldeia pela oportunidade Então Chego aqui no momento Satisfação crioulo Mestre do conhecimento Tá ligado Eu falo aqui Satisfação ter rimado Com todos os MC Satisfação pro Nicolás Parabéns irmão Por ter sido campeão Na batalha dos campeão Tá ligado É verdade Eu falo aqui na sessão Crioulo também é nosso mestrão E eu vou rimando agora De hoje até amanhã E até o tio Bob Manda um salve pra ele De fã Uou Realizei o maior sonho da minha vida Nossa mano E eu tô aqui realizando um sonho também Tá todo mundo realizado hoje Todo mundo realizado um sonho Caraca velho Salve mestrão Crioulo Acabou de convidar Acabou de convidar o tio Bob Pra participar do canal dele aí Fazer uma entrevista lá Pra contar a história da batalha da aldeia Mano Sem palavras irmão Sem palavras mano O Crioulo pediu discord no chat Bob Pediu cara Já mandamos ela Espera ele entrar aí Espera aí Vamos esperar o Crioulo entrar O Crioulo vai entrar no discord aí Pra dar um salve pra galera Porra Caralho Será que ele vai entrar no nosso servidor aí Salve mestre Crioulo Salve salve Bob Como é que tá? Firmeza? Graças a Deus irmão E você como que tá? Firmeza Obrigado de coração aí mano Por visitar nosso canal aqui Cara Por acompanhar nosso trabalho Você não sabe como que é importante pra nós Tá acontecendo isso Guerreiro Como é que vai? Segue firme aí Muita luz pra todo mundo aí Tá convidado pra chegar no meu canal também Fechou? Muito obrigado irmão Obrigado de coração velho Você não sabe como que eu tô nervoso aqui Cara Puta que pariu irmão Deus é pai mano Deus é pai A gente tá passando por tanta turbulência Tanta tribulação aí velho Receber um convite desse Tô realizadaço Guerreiro Espero de coração Beleza total mano Saúde pra nós aí Muita luz Muita luz Valeu Valeu guerreiro Tô Mano Tô tremendo aqui Nossa velho Obrigado de coração Crioulo Você não sabe como eu tô nervoso irmão Você é referência pra nós todos mano Fechou? Tamo juntão Tamo junto mestre Até mais Aí galera Saudem o mestre Crioulo aí no chat mano Por favor mano Mande um salve especial pra ele aí Certo mano Esse cara é luz mano Esse cara abriu o caminho pra nós Tá aqui hoje Tá ligado? Você é louco mano Obrigado de coração É Vamos entrar em contato contigo Como que a gente consegue Manter o contato Criou? Ah Você vai saber Você vai saber Tá joia Ele disse que eu vou saber Ele vai entrar em contato com a gente Tá joia então mestre Obrigado de coração irmão Valeu Deus abençoe guerreiro Primeza total Tamo juntão aí Tamo junto sempre Pô Pô Paz 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 Liberdade Galera Registra esse momento mano Registra esse momento aqui cara Que eu vou Mano Tô muito feliz cara Realizadaço mano Realizadaço Pô mano Deus abençoe a cada um de vocês aí mano Vocês que fizeram parte Dessa live com a gente O pessoal que acompanha Nossas transmissões no dia a dia Ontem tá ligado mano Nós tivemos uma queda aí na transmissão Ficamos com pouquíssimas pessoas Mas a gente manteve nossa firmeza Tá ligado Do começo ao fim E pode ser pra uma pessoa Pode ser 5 mil Pra 10 mil mano A gente vai manter sempre A mesma disposição Pra fazer acontecer Tá ligado mano A gente não pode abaixar a cabeça Jamais mano E pô São coisas como essa Tá ligado Que dá mano Mais gás pra gente continuar Velho Mais gás mano Mais inspiração Tá ligado Todo mundo que vem acompanhando aí A trajetória da batalha Sabe da nossa luta Pra manter Tá ligado A cena aí Firme e forte Porra mano Porra velho Hoje Eu tô me segurando aqui Velho Mas Os meninos já tá chorando lá fora Tá ligado mano Os moleques já tá chorando lá fora Já o Giovanni A organização Tá todo mundo ali pulando de alegria Tá ligado Obrigado de coração família É tudo por Mano Isso aí é graças a vocês mano É graças a vocês Tá ligado velho Se não fosse vocês Jamais a gente ia estar aqui hoje Mano Jamais mano Jamais velho Fala mesmo irmão Então Encerramos aí Com chave de ouro A batalha dos campeões Certo mano Mais uma realização aí Da BDA digital Inovando e trazendo Voz Essa molecada do Brasil todo Que tá enjaulada na pandemia mano Tamo junto E amanhã é flashback BDA Às 3 horas da tarde Vamos mostrar aí Os momentos nostálgicos Da Batalha da Aldeia Com batalhas históricas Batalhas antigas As mais mais Que vocês sempre pedem Tá joia? Eu também tô tremendo João Você não tá ligado irmão Eu também tô tremendo Guerreiro Todo mundo passando mal Que momento Que momento Galera Felicidade a mil Boa noite galera Até amanhã Às 15 horas Tamo junto Beijo no coração Beijo no coração Beijo no coração Mais dinheiro não me dá Minha sina Trabalhando bem Só pra comprar minha bens Negar cê fode bem Então sai de cima Do IV na veste da minha mina Olha o que eu já construí Com rima Trabalhando bem Só pra comprar minha bens Tem um milhão em bens Deixado pra minha filha Do S13 No seu celular Cê sabe que depois das três Cê não vai me encontrar Fala pra otário